Fala galera, Elevelto Alves na área, mais um videozinho começando aqui no canal. Se você não é inscrito já se inscreva, comenta, compartilha, deixa o seu like e vamos trocar aquela ideia. Então galera, fazendo hoje um videozinho para vocês aqui de um formato diferente, né? Na câmera de um lado diferente que estou fazendo para vocês. Eu troquei o suportezinho aqui, o que eu gravo, né? Que eu coloco para pendurar a câmera aqui. Troquei e estou colocando nesse lado aqui para mostrar mesmo a visão aqui da rua, né? Quando eu estou andando com o meu goletinha. Vocês vão perceber que vai estar balançando um pouco aí, é por causa dos buracos da via, essas coisas assim. Beleza? Então galera, fazendo um videozinho aí, só de rolê mesmo, de gol quadrado mesmo. Bem de boa, só para mostrar para vocês aqui, certo? Vamos comigo, dando esse rolêzinho aqui, curtindo o goletinha, cara. Olha mais um paradinho ali na frente, vocês vão ver o que passar aqui agora, olha. Mais um goletinha. Cara, eu estou andando com o meu, com o meu goletinha. Sempre que eu passo, eu sempre vejo outro, cara. Eu já fico observando para ver o que tem de diferente nele, o que eu posso, de diferente do meu, o que eu posso fazer. Cara, muito engraçado. Até às vezes que eu estou andando de moto também, estou andando um rolê de moto aqui, como eu não espero, eu passo, vejo um golzinho e já presta atenção. Já olho para ele ver certinho o que ele tem de diferente, né? Já olho se tem uma roda diferente. Olha o outro aqui para trocar o pneu, acho que deve estar furado, uma coisa assim que está na borracharia. Mais um aqui, cara, na mesma rua, velho. Vocês perceberam? Três, cara, na mesma rua, cara. Um lá embaixo, um ali na borracharia e outro encostado aqui agora. E mais um meu, né? Quatro goletinhas aqui na vila, mas andandinho bem de boa. Vamos ver se a gente vai achar mais algum, cara. Vou dar esse rolêzinho aqui bem de boa, marotinho mesmo. Então, suavidade, não tem muito assunto, galera, porque esse aqui é somente para eu gravar aqui mesmo esse vídeo, para ver como que vai ficar ele aqui nessa posição, cara. Se vai ficar melhor ali os vídeos ou na posição que eu já gravava já era melhor, entendeu? Então, por isso que estou fazendo esse vídeo aqui, entendeu? Hoje de manhã, passar para vocês, passei a manhã inteira, cara. Andei mais do que notícia ruim, certo? Andei para caramba, cara, de moto, atrás de um retrovisor original para esse Gol Quadrado aqui, cara. E não encontrei. Andei, 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 certo? O que eu encontrei, galera, ele não estava muito bom. Eu encontrei um que estava igual ao meu, na verdade, como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, certo? Ele não estava ali movimentando tanto, né? Mas estava do mesmo jeito, estava quebrado. Aí eu não comprei, porque adianta? Então, eu vou comprar o retrovisor, certo? Começar a andar com o carro vai dar o mesmo problema que eu já estava tendo. Então, não adianta. Então, eu acabei ali não comprando. O cara tentou me empurrar esse retrovisor, né? Mas eu não quis. Falei para o cara, não adianta. O meu retrovisor já está desse jeito ali. Se eu for comprar o teu, vou pôr lá. Vai dar da mesma forma, cara. Não está movimentando. Eu acho que devia estar quebrado também, certo? A hora que eu colocar ele ali para rodar, vai dar do mesmo jeito. Começar a balançar, perder a visão. Então, não vai adiantar muito, não. Isso foi em um ferro velho que eu achei lá, no comércio de peças usado, né? Aí no outro, cara, quase indo embora mesmo, eu encontrei outro cara. Falou que tinha um lá para mim, né? Ele foi pegar para vir lá para mim. Mas sem condições, cara. Eu acho que o retrovisor em si devia estar funcionando certinho, né? Devia estar de boa. Mas ali realmente o vidro, cara, estava muito zoado. Não era nem sujo, cara. Estava, sei lá, manchado. Não dá nem para ver. Eu passei a mão assim para ver se tirava, não saía, né? Aí o cara, não, quebra o vidro e pega o teu e coloca aí. Dá de boa, dá certinho. Falei, cara, não consegui abrir nem o meu para poder ver que está com problema. Como é que eu vou quebrar o vidro desse aqui e colocar o outro vidro do meu? Como é que eu vou tirar o vidro se eu nem conseguir, né? Aí eu acabei não pegando mesmo. Aí acabei deixando quieto. O cara tentou, insistiu para eu pegar, né? Mas eu acabei não pegando. Vou passar por aqui, galera. Olha, espera um pouco aí. Esse cara vem de alta rua. Olha, filha da mãe. Ô, tia, por que você fez isso? Olha, vai passar na frente. Ela estava ali parada ali no condomínio, certo? Ela viu que eu cheguei aqui, que eu ia avançar. Ela jogou o carro ali para a rua. Aí tornou o preferencial dela, tá ligado? Aí ela já deu certo e entrou. Mas é. Mas é isso aí, galera. Um videozinho tranquilo ali, bem de boa aqui pela cidade, né? Saí aqui da vila aqui agora. Estou indo para outro aqui. Vou dar um rolezinho para ver como é que fica essa câmera. Vocês comentam ali embaixo para mim se ficou mal ou menos, se ficou ruim, se ficou bom. Vocês dão a opinião de vocês. Ele está tremendo muito, tremendo mais do que a outra. Os outros vídeos que eu fiz, certo? Estou já esquematizando para, acho que para semana que vem, eu vou pegar e vou levar o goletinho lá para fazer a limpeza do carburador. Como eu havia falado para vocês anteriormente, né? Nos outros vídeos lá. Eu queria fazer uma limpeza na... Uma oficina especializada, né? Eu fiz a limpeza do meu carburador em casa ali com o Carro 80. Ficou bom para caramba, cara. Não posso reclamar por ser uma limpeza realmente manual. Só passei o Carro 80 no todo o carburador, né? Tem um vídeo para vocês aí. Vou deixar no final do vídeo para vocês aí. Eu peguei, eu mesmo desmontei ali a tampa do filtro, né? Não precisei tirar o carburador do local. Tirei a tampa do filtro e eu mesmo passei o Carro 80, cara. Mas se vocês verem, cara, a diferença que deu no carro, parece... Parece outro carro. Absurdo mesmo, cara. Entendeu? Então é isso que eu vou fazer agora. A próxima coisa que eu quero fazer é levar para fazer uma... Uma limpeza ali na especializada. O problema é que eu só consigo fazer isso no final de semana, né? Durante a semana... Eu trabalho a semana inteira, né? Aí não tem tempo. Certo? Aí essa... Ó, essa subida que eu estou passando aqui agora, o carro está em quarta, gente. Anteriormente eu fazia a limpeza do carburador em casa mesmo. Nunca que eu ia subir aqui em quarta. Nunca, nunca, nunca. Nem em terceiro não ia subir. Se marcar tão ruim que estava, cara. E eu sofrendo com o carro, achando que era outro problema. Aí resolvi, falei, ah, acho que é o carburador. Peguei, eu mesmo abri lá, joguei o cara 80, né? Pesquisei sobre esse produto. Vi um monte de gente falando que era bom. Galera, não estou fazendo propaganda, tá? Será que a gente está fazendo propaganda do produto? Não é propaganda mesmo. Estou falando porque é bom, porque para mim deu certo. Se não tivesse dado certo para mim, eu não ia falar, não ia recomendar para ninguém. Tá bom? Passar essa lombada aqui, uma lombada grande. Meio estranho esses caras da moto ali na frente, vocês estão conseguindo ver. Eles foram, deram a volta, ela dando a volta de novo. Sei lá, né? Vai saber, né, cara? Confiar em ninguém não, né? Já fiquei meio esperto, porque eles estavam vindo até a lombada ali, fizeram a volta e voltaram aqui na minha mão que eu estava e fizeram a volta de novo. Sei lá, né? Galera, vou pegar ela entrando em uma rua aqui agora, que é um pouquinho mais buracada. Se balançar a câmera aí, ó, cheio de buraco, o carro já está rebaixado, né? Então dá esses problemas aqui, ó. Vou der boinha passando aqui, tá, galera? Já está vindo uma mulher atrás ali com o carro, já está meio paciente, né? Os caras não podem ver um carro rebaixado, mano. Já percebeu isso? Quem tem carro rebaixado vai entender o que eu estou falando. Os caras não podem ver um carro rebaixado andando, mano. Os caras jogam para a esquerda e aceleram. Eles não só passam pelo carro, cara. Eles não conseguem dar seta e ultrapassar o carro normal. Eles têm que jogar o carro para a esquerda e ultrapassar acelerando. Sei lá o que passa na cabeça do cara, né? Os caras não gostam muito de carro rebaixado, não sei. Também qual que é o problema das pessoas aí que estão de cara de andar atrás de um carro rebaixado. Eu, se eu estou andando aqui, que eu vejo que acabou de chegar a formar fila por causa de mim, galera. Eu realmente encosto, deixo o pessoal passar e vou embora, né? Deixo a galera que está com pressa aí na frente. Mas às vezes é normal que ela vai passar. Vou deixar ela passar aqui, ó. Eu estava de boa na vida. Deixei ela passar porque eu vejo umas três vezes que ela encostou perto de mim ali, certo? Eu deixei ela passar, cara. Não adianta você querer discutir, né? Brigar no trânsito por causa de bobeira aí. Nem vale a pena. Olha aí, ó. Acelerou, acelerou, acelerou. E parou aqui atrás da fila do... O sindaleiro mesmo. Desculpa aí, galera. Entendeu? O que eu falo? Não adianta o cara ser estressado no trânsito, né, cara? Você andando de um pouquinho aqui, ó. A gente já vê várias situações, né? Já vi para vocês mostrar aqui, ó. Um pouquinho de rolê que eu estou fazendo com vocês aqui. Já dá para a gente mostrar várias situações que ocorrem, né? Está o cara vindo com um mercedão atrás de mim, um caminhão Mercedes também. O cara está atrás de mim, ele acelerando, velho. Eu não sei o porquê, velho. Eu não sei o que passa pela cabeça dessas pessoas aí. Ah, São José, cheio de sinaleiro, cara. São José aqui é complicado. Você sai do sinaleiro, vai para em outro. Para em outro. Quebra uma rua, cai em outro. E assim vamos indo, cara. Ah, estou filmando aí nessa câmera, galera. Para mostrar para vocês também. Mas vai que acontece uma observação diária, né? A gente já manda lá para o X-Race, né? Se bem que o X-Race é só mais de moto, né? Mas se acontecer alguma coisa diferente nesse trajeto, a gente está fazendo esse rolezinho básico aqui. Esse rolezinho de bojo, a gente já manda para ele lá também. Para ver se aparece lá no vídeo dele, cara. Cara, aqui é muito ruim, ó. Porque aqui, ó. Tem o sinaleiro aqui, né? Você que está vindo por aqui, é sempre bom esperar. Porque sempre vem um maluco da direita aqui, ó. Acelerado, querendo furar o sinal. Aí quem está aqui não tem visão. Então você tem que estar sempre esperto. Esse aqui é o... Os macetes de andar aqui em São José, cara. Primeira coisa, os caras não dão seta. Quem vem para cá já tem que estar ciente. Aqui em São José dos Pinhais, aqui, parece que seta não existe nos carros. Certo? E a outra coisa também é a sinalização aqui em São José, cara. Parece brincadeira. Mais para frente, eu vou passando aqui para vocês. Eu vou mostrar uma rotatória que eles fizeram aqui, cara. Demorou uma eternidade para eles fazerem. Certo? Acho que demorou uns cinco meses que parou ali a rua. E quando eles fizeram essa... Essa rotatória, cara. Ficou muito, sei lá, cara. Não sei se é certo ou errado também. O que eles fizeram na rotatória ali? Eles colocaram... Acho que umas duas faixas antes de chegar na rotatória. Transversal, assim. Colocaram uma faixa de pedestre. Depois da faixa de pedestre, pouco espaço depois, colocaram um pare. Certo? Então quem está vindo ali de carro, de mostra, sei lá o quê. Ele tem que pegar, ir na rotatória ali e parar. Só que o problema que eu... Maior que se pare, o problema que eu vejo, galera. Não sei se o pessoal já percebeu. É a questão dessa faixa de pedestre estar colada aqui na... Aqui na rotatória. Porque o pare está para mim aqui agora. Vocês vão ver o pare. Até vou parar o carro ali só para... Se tiver fluxo, eu paro. Se não, eu vou seguir reto com o caminho que está vindo atrás de mim. Mas, ó. Tem essa faixa aqui, certo? E tem o pare aqui, ó. Se eu estiver vindo aqui e estiver vindo um pedestre, eu paro o carro. Certo? Mas quem está vindo ao contrário, não tem como o cara parar, velho. O cara está no fluxo dentro da rotatória. Como é que ele vai parar dentro da rotatória para deixar o pedestre passar? Isso aí liberou, acho que foi na... Essa rotatória foi liberada na semana passada, eu acho. Na quinta, sexta-feira. Galera na internet revoltada mesmo. Porque olha o perigo que é. O carro parar com tudo ali no meio do trânsito, né? E o pedestre, né? O pedestre passa pela faixa de pedestre. Ele acha que está tranquilo. Para poder atravessar. Mas, realmente, do jeito que ele ficou aqui, cara... Não sei não se está certo ou errado, mas... Ficou perigoso. Eu sempre paro, né, cara? Não custa nada ter bom senso. O pessoal também é... Isso que é complicado, né? O pessoal não tem bom senso, cara. O pessoal não... Custa pegar e parar, né, cara? Esperar o pedestre passar, o que for, né? Mas a galera não faz. Aí pode ficar reclamando do acidente, da batida, né? Caramba, cara. Saí de casa. Tava um solzão, mas... Tava até de óculos escuros aqui. Já virou o tempo, cara. Tá pra chover já. Caramba. É, aqui, região de Curitiba é assim mesmo, galera. Pra quem não conhece... Aqui a gente tem as quatro estações no mesmo dia. Você sai de casa... Por mais que esteja sol... Esteja quente... Leva uma blusa... Na mochila, onde você puder levar... Leva um guarda-chuva, porque no meio do dia, cara... Vira o tempo, chove... No final do dia, faz sol de novo. É muito... Não sei se tem outro lugar, assim, aqui no Brasil. É só que em Curitiba. Região de Curitiba mesmo, cara. Este dia foi muito engraçado. Foi pra trabalhar. Fui de moto, né? Sai de casa. Capa de chuva na mochila. E só uma... Uma blusa, um moletomzinho bem leve. Legal vendo da BR, né? E fui pra trabalhar. Cheguei na empresa, cara. Calorzão da hora, massa e tal. Na hora do almoço, aí pra almoçar, já tava frio. Mas frio, frio, frio pra caramba. Caiu a temperatura de um jeito. Na hora de ir embora, chovendo. Deve que tinha levado a capa de chuva. Senão ia voltar na chuva e ir embora, né? Mas é isso mesmo. Então é isso aí, galera. Finalizando esse... Esse videozinho aqui. Mais um videozinho tranquilo ali. Sem muito... Não tinha nenhum assunto ali específico pra gente trocar uma ideia, né? Mas realmente pra gravar aqui, pra ver como que ficou essa câmera aqui nesse formato. Se vocês gostaram, não comentem aí embaixo. Dá suas dicas aí pra vocês querem fazer o próximo video que eu posso fazer. Eu tenho que fazer um video pra mostrar pra vocês, cara, do meu farol. Ele tá com um problema ali, eu quero trocar. Eu quero colocar aquele farol cristal. Já até vim já certinho pra comprar, né? Então vou esperar agora o tempo de virar o cartão de crédito, a fatura. E vou comprar pra mostrar. Vou mostrar ali pra vocês qual é o modelo que eu quero pôr daí. Beleza? Então, galera. Valeu. Se você não é inscrito, já se inscreva aí. Comenta, compartilha. Deixa o seu like. Então vamos trocar essa ideia sempre aí com... Esse é o intuito do canal, né? Sempre trocar essas ideias. Beleza? Falou, galera. Até mais. Tchau, tchau.